Não queria vir mesmo para a Índia, mas na altura surgiu a oportunidade para vir para a Índia através de uma empresa do ramo do calçado para desempenhar aqui funções para essa empresa no sul da Índia. E surgiu essa proposta e na altura aceitei e vim. Durante nove anos e meio, nove anos, estive como base RaniPet. Durante o final de 2018, eu fui contactado por esta empresa para um projeto que eles também tinham cá uma fábrica na Índia já há uma série de anos e se eu poderia estar interessado. Na altura, numa primeira fase, nunca dizemos que não é, nunca fechamos a porta, dizemos que pode ser, depende. E a partir do dia 1 de outubro de 2019, entrei em funções executivas na empresa. Basicamente, quando começámos aqui há 14 anos, dedicávamos exclusivamente à produção de látex. Esta é a nossa parte que produz látex, a máquina, para a produção de látex. O negócio foi evoluindo, as coisas foram evoluindo. Passámos também para a produção de espumas em poliortano. Há três anos, três, quatro anos, quatro anos, começámos também a desenvolver os plantares e neste momento é um dos maiores sucessos da empresa aqui, é vender o plantar para toda a indústria de calçado, tanto na Índia como para a exportação. O molde vem aqui, ele despeja, ok? Segue, fecha e a espuma começa a crescer. 145 quilos. Aqui, basicamente, são os nossos blocos de espumas, chamamos-lhe self-heats, tanto vendemos em espuma, em espuma em si, como é usada como matéria-prima para os nossos plantares. Depois de fazermos os blocos, passámos à parte de laminação. Neste caso, estamos aqui perante, digamos, temos ali, como podem ver, um bloco redondo e depois laminamos à espessura que pretendemos. Isto, depois de laminar e de cortar aí na vertical, obtemos umas placas assim, que depois irão dar origem, ou servirão, voltaremos a recortá-las para fazermos as placas finais para podermos moldar os plantares que produzimos aqui. Nós, nas Aonero, estamos bastante comprometidos com o futuro e temos vários compromissos para que possamos proporcionar um futuro melhor às gerações vindouras e ao planeta e ao ambiente. Neste momento, se atendermos a este facto, estamos a produzir um plantar que usa um tecido que é totalmente feito com todo o plástico que é recolhido dos oceanos. Portanto, isso é o nosso compromisso, é mesmo esse, para o futuro. Utilizar mais material reciclado, utilizar fontes limpas e fontes renováveis das nossas matérias-primas para causar menos impacto para o próprio ambiente, para o futuro. Fiquei retido na Índia durante a primeira fase da pandemia. Creio que estive na Índia seis ou sete meses sem poder viajar. Mas, no fundo, foi um bocado aquilo que escolhemos. Houve várias oportunidades de poder regressar nestes voos de repatriamento e essa coisa toda. E pronto, agora cá estamos, estamos outra vez aqui para a luta e temos que pensar que o futuro vai ser melhor e que não estou nada arrependido de ter tomado a opção e de estar aqui na Índia, até entender. No final, é mesmo assim.